Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, vamos tratar da linguagem científica, com o seguinte tema. Como escrever resumo em trabalhos acadêmicos? Essa é uma dúvida muito frequente. As principais dúvidas são, como montar um resumo? Quais são os elementos que são obrigatórios? Qual a extensão? E tudo isso nós veremos hoje. Bom, para começar, o que é o resumo? O resumo é um gênero textual presente em vários tipos de textos acadêmicos científicos. Por exemplo, nos projetos de pesquisas, artigos, dissertações, teses, relatórios e etc. O resumo nada mais é do que uma síntese dos elementos mais relevantes de um trabalho. É o texto que vai vender a produção científica. Por meio do resumo, eu vou entender como foi realizada a pesquisa, quais são os resultados a que essa pesquisa chegou e etc. Quanto à extensão, se for um artigo, a BNT diz que o resumo deve ter a extensão de 100 a 250 palavras. Quando, em teses e dissertações e monografias, a extensão aumenta um pouquinho, de 150 a 500 palavras. Mas, quais são os elementos essenciais, desejáveis em um resumo? Podemos elencar os seguintes itens desejáveis em um resumo. Apresentação do tema, problema a ser resolvido, objetivo, metodologia, resultados, conclusão e, logo depois do resumo, apresentamos também as palavras-chave, que normalmente possuem entre 3 e 5, que são as palavras-chave que equivalem ao, retratam o tema do texto. Resumem o texto. Então, vejamos, essa é uma estrutura ideal de resumo. É o tipo de estrutura que, normalmente, nós encontramos nos principais artigos, nos principais trabalhos acadêmicos. Portanto, essa seria uma estrutura ideal, com apresentação do tema, problema a ser resolvido, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. São esses os seis itens desejáveis em um resumo. Apesar dessa recomendação, para que o resumo possa explicar e mostrar ao leitor como foi feita a pesquisa e os resultados a que essa pesquisa chegou, normalmente não é o que a gente vê. Não são esses itens, normalmente não aparecem nos resumos. E isso acaba sendo um problema. Então, nós pegamos aqui um resumo para que a gente possa ilustrar, primeiro, os problemas encontrados no resumo, para depois apresentarmos um resumo bem próximo do ideal. Vejamos. Aqui é um resumo real, que eu retirei de um artigo científico, e vamos analisá-lo de forma mais detida na próxima tela. Então, tá. Quais são os problemas apresentados nesse resumo? Como nós... Como já foi dito anteriormente, são seis os itens ideais em um resumo. Só que esse resumo aqui apresentou, basicamente, dois itens. A apresentação do tema e o objetivo. Basicamente, isso o que ele fez. Por conta disso, não é um resumo completo. Então, veja. O texto analisa as mudanças e crises no sistema político brasileiro e suas consequências na sociedade civil e produção científica com a vitória de Bolsonaro nas eleições de 2018. Aqui a gente considera por alto, por assim dizer, a apresentação do tema. Logo na sequência, o objetivo. A partir da discussão de elementos históricos e recentes, esse artigo busca compreender e debater as razões e transformações na sociedade brasileira que formaram o intento eleitoral que caracterizavam o bolsonarismo. Aqui ele termina o seu objetivo e mais ou menos retoma a apresentação do tema, a nosso ver. Mostra que esse movimento é também responsável por um dos períodos mais dramáticos, ou seja, o artigo mostra, mais dramáticos para a história política do país. Finaliza analisando a ruptura da instabilidade política brasileira, ataque às instituições, crise econômica e politização da ciência sob ataque ideológico por meio do pendular estreitamento do bolsonarismo com o fascismo. Então, aqui ele mais ou menos ensaia uma apresentação dos resultados a que se chegou, mas não de forma clara. Então, ele, em linhas gerais, ainda ficou apresentando o artigo. Ok? Bom, então voltando àqueles elementos que são ideais dentro de um resumo, como a gente percebeu nesse anterior, ele praticamente ficou em dois itens. A apresentação do tema, que em linhas gerais também houve ali uma apresentação do artigo, e o objetivo. Mas faltou nesse resumo, com clareza, qual é o problema a ser resolvido? Qual a metodologia usada nessa pesquisa? A que resultados chegou essa pesquisa? E quais são as conclusões ou as considerações finais desse trabalho? E aqui a gente volta, então, aos elementos que são desejáveis no resumo. Ok? Esses seis elementos. Vejamos também um exemplo, um resumo real, extraído de um artigo científico. Ok? Quais são as partes constitutivas do resumo? Vejamos a seguir. Vamos analisá-lo aqui, fazendo a separação dos elementos colocados. Vejam que esse resumo, ele começa com o objetivo. Lembrando que todo resumo, ele tem essa estrutura. O título da pesquisa, o resumo, que é o texto propriamente dito, que vai sintetizar como foi feita a pesquisa e as palavras-chave. Então, o texto começa com o objetivo. No contexto dos estudos terminológicos, este artigo tem como objetivo apresentar uma descrição de termos que circulam em empresas e compõe a categoria da terminologia empresarial. Aqui ele apresenta o tema. A terminologia empresarial é um domínio novo de conhecimento, ainda pouco explorado. Aqui ele apresenta agora a fundamentação teórica, que também é outro elemento que pode aparecer, ao lado da metodologia. O estudo apresentado ampara-se teoricamente na abordagem linguístico-comunicacional da terminologia, segundo a qual o termo é visto como um item lexical que pode assumir o valor especializado de acordo com o seu contexto comunicativo. Aqui ele agora apresenta a metodologia. Metodologicamente, apresenta-se o estudo de caso com a empresa XX Brasil, um nome fantasia. Não foi uma metodologia a contento, mas ele citou aqui. E logo na sequência ele apresenta os resultados. Então, seguindo um estudo de caso, por meio de um estudo de caso, identificando-se que a terminologia empresarial é híbrida e está constituída por dois grandes eixos. O eixo da terminologia de operacionalização administrativa e o eixo da terminologia de operacionalização de processo e produto. E aí ele termina com a sua conclusão. O estudo mostrou que esses dois eixos permitiram descrever a categoria terminológica empresarial e apresentar as características do que se denominou como teoria organizacional e termo operacional. Termina com as palavras-chave, linguagem, terminologia e termo. Veja que, apesar de não apresentar todos os elementos desejáveis, por exemplo, aqui não apareceu o problema. Não apareceu o problema. Mas ficou um resumo bem estruturado, com a apresentação do tema, o objetivo, fundamentação teórica, metodologias, resultados e as conclusões. Ok? Vejam que esse já foi bem melhor que o exemplo citado inicialmente. Agora, alguns cuidados quanto à forma do resumo, a apresentação do resumo. Em relação à linguagem, o texto deve ser claro e objetivo como caracteriza a linguagem científica. Nada do uso da primeira pessoa deve usar preferencialmente a terceira pessoa. Então, por exemplo, concluímos, não, não podemos usar. Usa-se a terceira pessoa. Então, em vez de concluímos, diz, conclui-se que períodos curtos, o que são períodos? Períodos, diferentemente de oração, período é quando é o espaço entre a maiúscula e o ponto final. Vejam que esse período foi um período um pouco longo. Vejamos como nós poderíamos quebrá-lo, por assim dizer. Os resultados do teste de percepção revelam interpretações condicionadas pela escrita, sobrepondo-se esta aprimazia da oralidade, que se tende a subvalorizar em detrimento do regime ortográfico, o que não tem tanta relevância para quem empreende estudos no âmbito da fonética. Veja que é um período um pouco longo, a gente deve evitar esse período longo. Um período que ocupou aqui, no caso, três linhas. Vejamos como nós poderíamos escrever com períodos curtos. Os resultados do teste de percepção revelam interpretações condicionadas pela escrita, ponto. A escrita se sobrepõe à oralidade, ponto. A escrita é mais valorizada que a modalidade oral. Por fim, essa tendência não é relevante no âmbito da fonética. Então, veja. De um período, com base em um período, eu construí quatro períodos. Está ok? Então, eu dividi esse período longo em quatro períodos. Isso facilita, inclusive, a clareza do texto. E, por fim, embora não seja obrigatório em todos os periódicos, porque, normalmente, os periódicos pedem título, resumo e palavras-chave em duas línguas, preferencialmente é preciso apresentar esses itens, o resumo, em três línguas. Essa tem sido uma tendência, né? Apresentar, por exemplo, o resumo em português, inglês e espanhol. Mas também poderia ser outra língua. Finalizando, então, toda produção acadêmica ou científica, como, por exemplo, projetos de pesquisa, artigos, dissertações, teses, monografias, contém um resumo. Toda produção precisa ter um resumo, porque o resumo é o que vai, em poucas palavras, mostrar para o leitor o que é, como foi feita a pesquisa e a que resultados a pesquisa chegou. Para a divulgação científica, o resumo é a parte mais importante do trabalho, pois é o texto que vai vender a produção científica. Um resumo bem elaborado vai fazer com que o leitor se interesse pela pesquisa e leia o restante do trabalho. O resumo é uma síntese dos elementos mais relevantes de uma pesquisa, de um trabalho. Então, a estrutura ideal de um resumo deve conter, além do título, começando pelo título, o texto propriamente dito deve apresentar o tema, o problema a ser resolvido, objetivo, metodologia e também, em alguns casos, a teoria. Resultados, conclusão e o fechamento do resumo logo abaixo do texto propriamente dito com as palavras-chave entre, normalmente, sim, entre 3 e 5. Ok? E é isso, pessoal. A todos eu desejo uma excelente escrita.